Oi gente, tudo bom? Vamos começar mais um Domingud. Eu queria agradecer sempre, já começo agradecendo porque a gente tem que agradecer todo esse carinho que eu tenho recebido sempre e as pessoas novas que estão chegando aos poucos aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora porque assim você pode acompanhar todos os meus vídeos. Eu queria agradecer demais todas as pessoas que estão colaborando para me ajudar a realizar o meu sonho e é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Se você não sabe qual é o meu sonho, eu tenho vários sonhos, mas a gente está nessa meta de eu conseguir arrumar todo o dinheiro que eu preciso para fazer a minha reprodução assistida. Tem capítulos aqui no canal mostrando, eu vou deixar os links para vocês, então, mas eu não quero ficar toda hora falando disso, apesar de eu saber que vocês têm interesse em querer saber como é que está o processo. Aliás, deixem os comentários aqui embaixo para mim, se vocês ainda têm interesse em ouvir a respeito disso sempre, eu falo sempre, todo domingo eu venho aqui para dar um update para vocês. Ah, outra coisa que eu queria dizer, eu estou gravando com meu celular, então pode ser que dê uma tremidinha de vez em quando, tá gente? Bom, enfim, deixa eu dar um update para vocês, antes de dar um update de como que foi a minha consulta, porque lembra que eu falei que eu ia me consultar com outro médico? Eu vou dar um update para vocês, eu vou mostrar o capítulo também regular aqui no canal, como eu tenho feito, tá? Mas eu vou dar um update rapidinho assim, para já ir adiantando o que vocês vão ver no próximo capítulo da minha reprodução assistida, tá? Mas antes, eu queria falar de uma coisa que me chamou bastante atenção essa semana, eu continuo lendo os e-mails de vocês, tá? Se vocês quiserem participar do Domingudo, ou quiserem escrever para mim, mandar alguma coisa, algum e-mail, vocês podem usar o e-mail domingudo, arroba donaconsumista.com, se você quiser entrar em contato comigo por algum motivo para falar alguma coisa, até dar reprodução, me dar dicas, ideias, enfim, você pode usar esse e-mail, tá? Para falar comigo. Se você quiser me mandar alguma cartinha, um presente, um mimo, aqui embaixo no box de informações tem a minha caixa postal, então você pode mandar para mim o que você quiser, tá? Eu vou agradecer e vou receber com todo carinho, como eu já tenho recebido todos os cartões postais que vocês têm me mandado, eles estão todos guardados com muito amor, muito, muito obrigada, é muito bom saber, assim, ter um pouco desse calor de vocês perto de mim, tá? Então, deixa eu voltar aqui, uma coisa que me chamou atenção essa semana foi, eu estava assistindo uma entrevista do Leandro Rassum, porque ele está em Orlando, né? Ele foi fazer uma apresentação lá em Orlando, o Leandro Rassum, ele é um ator, tá? Trabalhei com ele no Zorra Total e o que que me chamou atenção na entrevista dele? Ele estava comentando e tal, alguém perguntou alguma coisa da internet, eu não lembro direito, gente, mas ele falou assim, gente, resumindo, até eu falei no meu Snapchat isso ontem, a internet é terra de ninguém, então as pessoas se sentem livres para falar o que elas bem entendem, o que elas quiserem para te ofender, para te criticar, assim, ao extremo, é terra de ninguém e quem faz esse tipo de coisa é gente frustrada, é gente que é, tem as suas frustrações internas e precisa despejar isso em alguém, o meu conselho para você, na verdade, assim, eu fico me perguntando se essas pessoas que fazem essas críticas para a gente pela internet tem coragem de falar isso na nossa cara, elas não têm porque elas são frustradas e elas não têm condições de encarar as pessoas cara a cara e por isso que elas usam a internet como meio de despejar suas frustrações, tá? Mas a vida real acontece essas coisas também, eu já li e-mails aqui de pessoas que me chamou muita atenção do e-mail que eu até li para vocês, da menina que ela era ofendida porque ela era gorda e tal, etc, eu cheguei a falar isso para vocês e a gente até deu um conselho, eu e vocês também, porque vocês deixaram aqui nos comentários, eu ainda acho que esse tipo de comentário das pessoas que fazem bullying na sua cara pessoalmente, elas são muito melhores, muito mais corajosas do que as que vêm na internet te ofender, porque as que vêm na internet te ofender, elas não têm coragem de falar as coisas na sua cara, então essas sim são pessoas que precisam, que a gente precisa se preocupar mais porque elas têm algum tipo de problema, então o que eu queria falar para vocês é o seguinte, quando você vê alguém fazendo algum comentário, pode ser com você ou com outras pessoas, ao invés de você pegar e ir lá criticar de volta, procure entender o porquê que a pessoa está fazendo isso, tenta ajudar, de repente deixe uma mensagem para ela, olha, eu estou vendo que você tem uma mágoa interior dentro de você, eu posso te ajudar de alguma forma, gente? Porque às vezes quando as pessoas, elas são muito fechadas e tal, elas não querem falar, elas têm problemas internos que elas não conseguem dividir, então procura, procura perguntar, pergunta, posso te ajudar de alguma forma? Por que você está falando assim? Tem alguma coisa que está acontecendo e tal? E ele estava falando que muitas vezes ele tem vontade de mandar a pessoa para aquele lugar, sabe? Porque dá vontade a gente mandar a pessoa para aquele lugar, né? Porque é muito a cara de pau você pegar e ofender alguém, sendo que a pessoa, você não está ali, né? Frente a frente, enfim, isso era uma coisa que eu queria falar, queria até pedir para vocês, se vocês verem alguém fazendo comentários assim, horrorosos nos vídeos das pessoas, pergunte se a pessoa precisa de alguma coisa, de repente ela está precisando até de uma palavra, ela está precisando de um amigo, porque ela não tem nenhum, então ela vem ofender as pessoas na internet, tá? Então, gente, em vez de a gente criar mais um rebulício, vamos distribuir amor, porque se a gente distribuir amor, a gente tem coisas incríveis de volta para a gente, tá? Falando em coisas incríveis, lembra aquele meu outro sonho, aquela minha outra coisa, o meu desejo que estava para acontecer? Eu vou contar para vocês muito em breve, então fica aqui no canal, tá? Não vá embora, não vá embora, se inscreve se você não se inscreveu ainda, aproveita e se inscreve agora, porque eu vou contar em breve. Deixa eu dar um update para vocês da minha reprodução, tá? Eu mudei de médico, como eu tinha comentado, o meu médico agora é lá no Alabama, tá? É num outro lugar, porque eu não estava satisfeita com a conduta desse médico, alguém até me perguntou, ah, mas ela, deixando nos comentários, ah, pelo fato de ela estar frágil, pode ser que ela tenha se impressionado mais, tal, não é, gente, a conduta do médico não era boa, ele falava coisas que não tinha nada a ver, vou dar um exemplo, assim, bem rápido, ele sabia que eu não tenho irmã, ele sabe que eu não tenho nenhuma irmã, ele falou assim, a outra maneira que você tem de poder ter um filho mais rápido é pegar os óvulos da sua irmã, ele sabia que eu não tinha irmã, então pra que ele falou isso, entendeu? Aí eu falei, mas eu sei, mas eu não tenho irmã, ele falou, eu sei. Então, a partir daí eu falei, eu não preciso desse médico. Agora vocês entenderam por quê? Não é porque eu tô frágil, não, é porque realmente eu tinha motivo pra isso. Eu tô frágil, mas eu sou forte, entendeu? É até redundante, né? São opostos, frágil e forte. Mas eu consigo ter forças pra continuar, eu não vou desistir, então eu vou buscar o que eu acho que é melhor pra mim, na minha visão, porque eu tô sentindo a situação. Então, eu sei que muitos de vocês já passaram por isso, então estão sentindo a situação da mesma forma. Mas eu tô sentindo, então, eu sabia que aquilo não era pra mim. E eu mudei de médico, eu vou contar tudo pra vocês no capítulo da minha reprodução assistida, tá? No próximo, eu acho que eu vou pôr na semana que vem, no comecinho de agosto, eu já devo publicar pra vocês, tá? Então, tá, a coisa tá andando agora, o preço continua alto, mas é porque, e o problema que eu tinha, eu não tenho aquele problema todo, não, que esse médico falou. As coisas estão bem pra mim, é só uma questão mesmo da minha idade, tá? Pra quem quer saber quantos anos eu tenho, eu já passei dos 38, gente. Só que eu parei de contar quando eu tinha 30. Eu só descobri que eu tenho 38, mais de 38, porque me falaram. Mas eu parei de contar depois que eu tinha 30, porque eu me sinto jovem e eu vou continuar assim. Eu não deixo me abalar pela minha idade, não. A gente só lembra da idade quando acontecem essas coisas, que a gente, que a idade acaba pesando, entre aspas, né? Porque a gente sabe que pra tudo tem, tudo tem uma hora certa das coisas acontecerem. Não que não seja a hora, é a hora. Só que pode demorar um pouquinho mais, mas não tem problema. Eu tô aqui com fé, porque eu sei que as coisas vêm, porque a gente precisa ser feliz. A gente tem que tá feliz pra gente conseguir fazer com que a felicidade venha até a gente, certo? Então é isso, eu vou pôr o capítulo pra vocês agora no comecinho de agosto, então aguardem aí, fiquem inscritos aqui no canal. Pode curtir o vídeo se você gostou muito desse domingo de hoje. Eu quero o comentário de você aqui. Muito obrigada, porque eu amo ler os comentários de vocês. Vocês me dão força, vocês me impulsionam pra continuar fazendo esse trabalho que eu tenho feito aqui. Muito obrigada. Eu não sou nada sem vocês, eu não sei fazer nada sem vocês. Porque não tem graça fazer as coisas sem vocês. Muito obrigada por todas as dicas, por tudo que vocês têm feito por mim, tá? A gente se vê então no próximo domingo com mais um Domingudo e dois vídeos por semana sempre aqui no canal às sete e meia da noite. Eu conto com você, tá? Um beijo. Tchau!